Você já passou por aquela situação clássica, né? Você está correndo para sair de casa, querendo arrumar o cabelo, mas seus acessórios simplesmente desaparecem na bagunça. É frustrante, né? Eu sei. Mas olha só essa dica que vai facilitar a sua vida. Descobri que dá para usar rolos papel higiênico para organizar nossas presilhas, chiquitaques e elásticos. E o legal é que a gente pode personalizá-los do jeitinho que a gente gosta. Agora, toda vez que eu preciso de um acessório de cabelo, sei exatamente onde encontrar, sem perder tempo revelando a bagunça. Essa organização simples mudou minha rotina e tenho certeza que vai mudar a sua também.